Diretor Executivo e Estimor Trading Group apresenta investimento para o Primeiro Ministro Tauru Matandruak. Diretor Executivo e Estimor Trading Group, Samita Laxman, e a Residência Oficial Primeiro Ministro Farol Dili, audiência o chefe governo Tauru Matandruak, onde apresenta-ne o projeto no investimento em Timor-Leste, nebe o Focalhuba Discovery Business Industrial, nebe localiza e a fomento dois Dili, no projeto nemo sejari armazen Ruanulo Resinual, onde introduz o investidor sirai-irai-liur, nebe a cara que investe em Timor. Tamba o projeto nebe le acumula, que foi o serviço batimor-luan-liu atos lima-resin. Obrigada, Excellency, o Primeiro Ministro por seu tempo. O reino é o Primeiro Ministro, que o Estimor Trading Group, nenê plano o projeto Discovery Business Industrial Zone, nebe localiza e a fomento dois, e a eu vinha oi. Tamba o projeto botne, se arri 28 warehouse, a tu introduz, ba investimento, investidor sirai-irai-liur, e a cada que tu investe em Timor, no ide nebele acumula serviço, hau os lima ratus, to three ribu job para Timor. Este é o dia 24 de maio, hau o analansa a primeira pedra, e se hotu ia fevereiro 2024. Weir House Ampad Blas se remata, e hau março de 2014. Investimento, neha produza pa e hau manufakturina, e depois, belemos, neha alo storiz, colstoriz, a significa, congelado, neha ba haang, ka ba produtos iranibemaka, bele tau ihaneba, para neha bela asegura, bele rai to tempo naro. ...maintain the quality of these goods for a longer period of time. O chefe e o governo nos agradece a iniciativa. O que é a empresa e o Timor Trading Group, que investe em IHR Timor-Leste, onde cria campo de trabalho em IHR Timor-Oan. A rua por cento e da Rússia total população IHR Timor-Leste. Nuno Moraes, Alexandra dos Santos, RTTL. A turreta informação, factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário é o nosso site para a mídia social Siraceluk.